Olá, está no ar mais um pelo Rio Grande, desta vez em uma edição especial feita em parceria com a UPF TV. Nós vamos mostrar todos os detalhes de um dos eventos culturais mais importantes do Estado, a Jornada de Literatura de Passo Fundo. A 16ª edição da Jornada foi realizada na primeira semana deste mês e transformou a maior cidade do Norte Gaúcho na capital nacional dos livros e da leitura. Quase 30 mil pessoas vivendo a literatura durante cinco dias. O que esperar disso? Só podia ser uma grande jornada. Foram cinco dias de muitas atividades. Era manhã, tarde e noite e às vezes a madrugada também. Na grande lona, nas tendas, nas exposições. E como se não bastasse tudo isso, ainda tinha na rua e no bar. O termo jornalização da cidade parecia até um pouco distante no começo, mas se fez muito próximo. Foi só ir para a rua que o caminho das artes se abriu. E a porta dos bares também. Leituras boêmias, a chance de trocar ideia bem de perto com o seu escritor favorito. Não é por acaso que fez tanto sucesso. É uma experiência nova. A gente queria, né, quando nos foi demandado e quando a gente propôs a jornalização da cidade. Agora nós podemos ver isso assim. Então que a cidade viu que a jornada é nossa, mas é nossa no sentido de ser da universidade e é da cidade. Ela é um patrimônio nosso e é por ela que nós acreditamos, é por ela que nós trabalhamos. Ela é essa grandeza toda porque ela é nossa. E por falar em sucesso, a gente não pode esquecer do espetáculo Jornada de Livros e Sonhos da Companhia da Cidade. Eles começaram e encerraram essa grande festa com chave de ouro. E nas mesas de debate, muita literatura. Muito aprendizado, muita troca de ideia. Como sempre, sem perder a essência da jornada. E debates como esses não param por aqui. A jornada continua. A nova data foi confirmada para outubro de 2019. E até lá, a Francine já vai poder ter descansado bastante. É que ela passou a semana toda ali, do lado do palco, traduzindo tudo para quem não podia ouvir. Só saber que tu fez parte desse processo já suprime todo o cansaço que teve. Então, é ótimo. É uma experiência muito boa, que fica marcada também em nós, quanto profissionais. E teve também quem viu tudo lá de cima. Talvez de um ângulo um pouco diferente. Essa aí é Nayara, artista circense que veio de São Paulo só para a jornada. É um evento lindo. A gente teve a experiência de se apresentar para muitas crianças e adultos e adolescentes que nos recepcionaram de uma forma muito incrível, muito linda, muito carinhosa. Toda a apresentação, o acesso que traz para a população da cidade. A gente presenciou também alguns eventos que estava tendo na rua, de umas passas de teatro, música. Acho muito importante essa inclusão e essa junção de todas as artes juntas para essa literatura que é o berço, na verdade, de toda a arte. A jornada não só existe, como inspira. E a jornalização da cidade levou a literatura para as ruas, bares e até para os hospitais de Passo Fundo. Se falar de literatura perto do seu autor favorito era um sonho distante, pode ir se acostumando porque não é mais. As leituras boêmias vieram para mudar isso. É uma forma de aproximar o leitor daquele que escreve. É uma troca de ideias, de conversa e tudo isso em um lugar bem aconchegante, num bar. Em um dos bares, os encarregados por dar o tom da conversa foram os idealizadores do projeto Panela de Histórias. Em uma conversa bem informal, eles entrevistaram os artistas gráficos Rafael Coutinho e Roger Melo. Isso se encaixa dentro da proposta de jornalizar a cidade, uma vez que a gente traz para dentro do bar ou para dentro do restaurante uma pessoa que tem muito a dizer e pessoas que querem ouvir o que essa pessoa tem a dizer num momento super descontraído, leve. A ideia do encontro das pessoas é também a possibilidade de falar de literatura. Fantástico, né? Porque a literatura é também entrar nesses multis, nessas camadas diferentes. O Caminho das Artes, ele nasceu de um sonho de a gente conseguir levar a jornada a mais para a nossa comunidade, para as nossas ruas, trabalhando a questão da cultura, da arte e trabalhando com os parceiros e com o que a gente tem no nosso município, no nosso querido Passo Fundo. E a gente foi convidando os parceiros que trabalham com teatro, com dança, com música, os nossos grupos artísticos. Então aqui a gente tem Sociedade dos Poetas Vivos, a Confraria das Artes, o Teatro Dias, o pessoal da Capoeira também participou aqui conosco, todos os grupos artísticos que a UF tem e a gente foi trazendo a arte na rua. Ela se acha acima de todos e de tudo. Bom descanso, bom descanso, teve aquele pobre marido. O Projeto Saúde Jornalizada tem a proposta de levar literatura aos pacientes da oncologia. Entre as atividades, declamação de poesias por alunas do integrado da UF e músicas com o vocalista da banda Roudini e os Impostores. Então eu acho que é bom, a música alegra, né? E é bom? As músicas, o... A leitura? É, o verso. As atividades foram desenvolvidas a partir dos autores Alice Ruiz, Augusto Massi, Afonso Santana e Carlos Drummond de Andrade. Quando elas entram no mundo, por exemplo, de Alice Ruiz e Carlos Drummond de Andrade, elas saem daquela realidade de dor que elas estão passando ali e tentam entrar naquela realidade de doçura que as poesias nos trazem. Queria poder gritar essa loucura saudável que é estar em teus braços. No próximo bloco a gente mostra um pouco dos debates que marcaram a Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo. Fique com a gente! Uma das noites mais aguardadas da Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo é a da Conferência sobre os Escritores Homenageados. Nesta edição, Clarice Lispector, Ariano Suassuna, Moaciris Klier e Carlos Drummond de Andrade foram recordados na voz de especialistas. Falar de uma mulher paradoxal e sombria, mas também corajosa e profunda, ficou a cargo de Nádia Batella Gottlieb, livre docente e uma estudiosa, também biógrafa de Clarice. Nádia destaca a exploração e o desbravamento mais íntimo de Lispector, desde as dimensões mais lúdicas da infância até a aspereza da maturidade. Não houve, pelo menos na literatura brasileira, alguém que desenvolvesse com tanta sutileza e às vezes com muita ironia o que se passa no de dentro das pessoas. Então é quase que um mapeamento, sabe, do que existe de mais profundo e às vezes até do que a gente normalmente poderia até chamar de inconsciente. Talvez seja essa a característica fundamental da Clarice. Paralelamente, uma tradução da sociedade brasileira da época, da classe média, da classe alta e, sobretudo, como o tema é a estrela, eu vou me deter também na hora da estrela, que eu acho que é um livro síntese das principais preocupações da Clarice. Cíntia Moscovich é escritora, jornalista, dedicada à criação literária. Coube a ela a missão de falar de Moacir Sklier, um amigo, a quem ela atribui características de uma escrita milagrosa e elegante, feita por um homem dedicado à medicina da vida e das palavras, que fez literatura para corrigir os erros do mundo. Tinha uma grande profundidade em termos de escrita, mas ele tinha também um viés muito bem-humorado, muito gracioso, com muita leveza. Ele era assim, o Sklier fazia com que o leitor conseguisse ler a obra dele com uma lágrima pendendo do olho, mas com um sorriso nos lábios. E escrevia assim, com uma facilidade maluca em qualquer lugar. Ele sentava no aeroporto e escrevia. Ricardo Silvestrin é escritor, músico, compositor e reviveu Carlos Drummond de Andrade, um poeta que soube ser também cronista, com autêntico senso de humor. A vastidão poética para falar do vazio, do nada e do desencanto que sempre acompanham o ser humano. A liberdade de criar, segundo seus próprios parâmetros, o que seria a poesia que nós herdamos e sobre a qual nos debruçamos, e recriamos e nos desfazemos dela, para tentar encontrar uma própria voz. Ao mesmo tempo, essa capacidade inventiva do Drummond, que é muito valorizada como poeta moderno, como poeta de vanguarda, inovador, o Drummond também dialoga com a tradição da poesia, se dialoga com a poesia épica, se dialoga com a poesia dramática, não só com a tradição da poesia lírica, um diálogo com toda a história da poesia clássica universal. Tão paraibano quanto Ariano Suassuna, Braulio Tavares, escritor e roteirista, trouxe a usina de dinamismo verbal de Suassuna, fez referências às aulas e espetáculos que o escritor fazia, e com quem teve a oportunidade de conviver. O fato de que Ariano é um artista brasileiro, chamo mais do que escritor, chamo mais um artista, porque ele se destacou na criação de grupos musicais, de um movimento como o Movimento Armorial, ele era romancista, poeta, cronista, teatrólogo. Eu disse, Ariano, seu livro mudou a minha vida. Aí disse, espero que tenha mudado para melhor. A temática Centauro, Pedra, Rosa e Estrela, referências às obras dos escritores brasileiros homenageados na jornada, foi mediada pelos escritores Alice Ruiz, Felipe Pena e Augusto Massi. A relação entre política e arte está no centro dos debates nacionais e, claro, não ficou de fora da pauta da jornada. A Flicom chegou com o objetivo de falar sobre comunicação e literatura, mas não teve jeito. O assunto política logo veio à tona. Foi a inquietação sobre o momento vivido no país que motivou todo esse debate. Então, quando você tem o ataque à cultura, que é o que estão fazendo agora, explicitamente, eu estou começando com os museus, daqui a pouco vão começar em peça de teatro, cinema, até entrar em show, até daqui a pouco entrar em universidades e aí a gente já sabe qual é o final da história. Durante todo o encontro, a mediação ficou por conta do jornalista e escritor Felipe Pena. No último dia, um de seus convidados era o músico, Tico Santa Cruz. O momento do Brasil é um momento extremamente voltado para as questões políticas. A gente está passando por um período bastante conturbado e eu acho que é fundamental que as pessoas estejam debatendo sobre essas questões em todos os lugares, no bar, na escola, na faculdade. Então, o debate presencial ainda é mais fundamental porque aí a gente consegue aprofundar mais ainda os temas e isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Esse é o momento da resistência. A gente está aí dentro de um golpe, a gente está vivendo em uma sociedade sem democracia, regredindo uma ponte para o passado, uma ponte para o século XIX, e a gente tem que entender como resistir, que estratégias de comunicação, de comportamento a gente vai ter para resistir a esse golpe. É isso que a gente tem que fazer. Também teve a presença de uma das mediadoras da jornada, a escritora Alice Ruiz. A arte e a literatura são formas de resistência, principalmente diante desse momento terrível que nós estamos vivendo, que é um momento de retrocesso. É um retrocesso político, é um retrocesso econômico, é um retrocesso de valores, é um retrocesso de costumes. Nós estamos indo diretamente para a Idade das Trevas e eu não vejo muita saída para esse momento. Eu acho que o golpe está consumado. Mas também é claro que o espaço destinado para discutir comunicação e literatura não foi deixado de lado. A professora Sônia Moreira, por exemplo, trouxe alguns exemplos de interação no rádio e percepção deste meio como um ótimo espaço para difundir literatura. A leitura do jornal é uma leitura cotidiana. E a leitura de livros, a leitura de artigos, enfim, os nossos autores, é o que tem que fazer parte do nosso cotidiano. É muito interessante, tão bom ouvir, por exemplo, os próprios autores lendo os seus livros. Porque eu acho que aqui o índice de leitura é maior, entendeu? Eu acho que vocês têm uma cultura, têm tradições que são muito importantes na própria formação de vocês. E o Brasil é tão grande, tão diferente, nem tudo é assim. Essa festa literária da comunicação já é realizada em diversos eventos do país através da Sociedade Brasileira de Assuntos Interdisciplinares em Comunicação. E o encerramento da jornada contou com grandes nomes da literatura brasileira contemporânea, discutindo um dos temas conhecidos por todos, o medo. Que nome tem um monstro que vive dentro de você? Você tem medo dele? Esse questionamento norteou a discussão da última mesa de debate da jornada, Medos e Outros Monstros Colecionáveis. Junto dos coordenadores dos debates, os escritores falaram muito sobre o que se entende por medo. No caso do Michel Laube, por exemplo, o maior medo do seu personagem, do livro O Tribunal de Quinta-feira, era a exposição. É que depois de descobrir uma traição, a esposa do personagem divulgou todos os e-mails dele na internet. Só que lá estão palavras poderosas, colocadas em um contexto bem diferente. A gente sabe que a linguagem é também uma manifestação da violência, ou um anteparo contra a violência. Não tem saída. O medo existe e precisamos saber lidar com ele. Uma forma pode ser, sim, a literatura. E acho que enfrentar pela palavra tem sido uma das formas preponderantes de como lidar com os nossos problemas, de modo geral. A psicanálise dá prova disso, de por alguma razão falar e dar nome às coisas, transformar as coisas. E a literatura é esse ato de dar nome às coisas. Talvez a literatura seja uma forma, não necessariamente, de resolver os nossos medos e os nossos monstros, mas talvez de piorar, de aumentar alguns abismos, de tornar visíveis os monstros que a gente esconde embaixo do tapete, dentro do armário. Eu gosto dessa palavra colecionáveis, exatamente porque remete a uma coisa de você... Parece que você vai tirar os monstros e pôr num instante, né? E dar a eles uma ordem, dar a eles um nome. Eu acho que a partir do momento que as coisas têm nome, que as coisas existem, é que é possível enfrentar. Se a gente olhar pelo lado da fantasia, um monstro nunca é 100% mal. É um retrato também de uma coisa chamada humanidade. O que são os monstros? Os monstros é um subcapítulo da mitologia, que são seres que dizem coisas que você não consegue falar de outra forma. Eles dão contorno ao inefável. Se você começa a ler, se você começa a pegar histórias e encara o monstro de frente, você vai transformando, ele vai se tornando menor, mas pequenininho, pequenininho, pequenininho. Não é que ele desapareça, mas ninguém tem medo de um monstrinho desse tamanho, não é verdade? Se o monstro for grande, aí sim. O objetivo do livro, e acredito, da mesa, é exatamente sobre isso. Como não falar da monstruosidade de uma maneira elogiosa, mas fazer com que as pessoas comecem a reconhecê-la em seu entorno e começar a pensar em debates de como suprimi-la, de como tirá-la. E fazermos uma sociedade mais justa, mais tranquila, uma sociedade melhor. O Pelo Rio Grande faz uma pausa e volta daqui a pouco. Fique com a gente. Duas mil crianças juntas para ouvir dos próprios autores as histórias contadas nos livros e algumas que vão além dos livros. Foi assim a Jornadinha, um projeto paralelo à jornada de literatura de passo fundo que ganhou o status de evento principal. Para mergulhar no mundo da leitura e desfrutar do que o autor tem a dizer, precisa primeiro querer, depois agir e, por fim, aproveitar o momento. E é isso que esse mar de crianças quer. Este é o sentimento de alunos do primeiro ou quinto ano de escolas públicas e privadas, não só de passo fundo, viu, mas de toda a região norte, também de algumas regiões do estado e até de Santa Catarina. É uma ansiedade que não dá para esconder. Eles estão na jornadinha. Que seja muito boa e que a gente aprenda muito, né? Você já vê em alguma é a primeira vez? Não, é a primeira vez. Coisas empolgantes. Empolgantes. É, empolgantes. Ah, eu espero uma boa jornadinha e que seja bem legal. A gente aproveite muito. Vai ter show, tu sabia? Não. Ah, já estou te exantando. A expectativa está alta. Está. Depois de passar pela catraca, as crianças seguem para as tendas. Afinal, a hora de bater um papo, fazer aquela pergunta ao escritor, está chegando. E nesta edição, a jornada organizou a jornadinha de um jeito um pouco diferente do que era feito antes. Mas isso eu já explico. Primeiro, a gente conversa com Daniel Kondo e Márcia Leite. Ah, é muito grande a emoção de estar aqui com as crianças. E é muito gratificante um autor poder encontrar com o público que leu sua obra. Os leitores que não nos leram, eles poderão ter, por meio desse encontro, algumas situações instigantes que façam com que eles procurem outras obras, que dialoguem com eles. Daniel é de passo fundo quando criança esteve na jornadinha e agora volta como escritor. É o fechamento de um ciclo. E agora estou voltando a um ponto em que... Para ser ouvido. Para ser ouvido. Enfim, é um ciclo que se repete assim de uma maneira muito feliz, sabe? Já para Márcia, é a primeira vez na jornada. E para ela, não há formação de leitor se não houver comunicação, sinergia entre obra e leitor. E essa jornadinha, ela mostra esse trabalho anterior, que me parece mais importante do que esse. Essa é a cereja do bolo. Mas a formação, o estímulo foi feito pelas professoras. E esse é a nossa base, o nosso assoalho de quem quer formar leitor. É a educação, é a sala de aula. E como eu disse, este ano mudou um pouco a organização das tendas. É assim, elas estão separadas por temas. Personagens da literatura brasileira. Tenda Curupira, Tenda Yara, Tenda Negrinho do Pastoreio e Tenda Malazartes. E depois da conversa com os escritores, acontece o momento da troca. Olha só, a cada período de 40 minutos, os escritores trocam de tenda. Agora o Daniel Kondo e a Márcia Leite vão para outro espaço. E quem chega aqui é a Lúcia Iratsuka e a Selma Maria. E aí Selma, acabaram de conversar, estão vindo agora para mais um papo. O que tem a dizer? Ah! Foi legal, né? Foi bacana. É muito legal esse encontro, né? Com quem a gente não conhece, né? Que está ali em contato com a gente, mas está tão longe. E essa questão de estar aqui num lugar público, né? Que não é privado. E o pessoal entendeu os livros, estava por dentro. Estava, estava legal. E a gente responde da melhor maneira possível e tem uma troca. E dá uma olhadinha para lá. É verdade. Olha o que te aguarda. Ah, então. É uma responsabilidade. Obrigada. Valeu. E nos espaços, as crianças perguntam. E os autores respondem. Eu gostei muito de escrever o livro do palavrão, porque o livro do palavrão, ele faz um jogo de palavras. Aqui é fácil encontrar quem leu alguma obra. Alessa, você leu o livro, então, do palavrão da Selma? Sim. E o que tu achou? Achei bem bonito. E o menininho falava tudo com mão. Mas quando ele cresceu, os pais dele ficaram muito felizes. O que tu espera hoje do dia? Ah, eu espero que seja bem legal e divertido, que eu aprenda bastante coisas. Porque nós, como futuras professoras, a gente tem a visão de aluna. Enquanto aluna, enquanto está aqui como aluna, observando. E também assimilando para depois, como futuras professoras, a gente está do outro lado. Então, a gente tem as duas visões, né? De aluna e de professora. Depois do almoço, quem estava no Espaço das Lendas Brasileiras, nas tendas, agora vem para cá, no Espaço Suassuna, acompanhar o show da jornadinha. E quem estava ali, vem para esse espaço, das tendas, conversar com os escritores. É uma mudança de clima, de conteúdo, que dá uma mostra da dinâmica e da organização da jornada de literatura. E depois, é só aproveitar, ouvindo ou curtindo o show. E agora? Você? Vimos que a leitura encanta quem ainda é criança e quem trabalha ou um dia irá trabalhar com os pequenos. A jornadinha é o coração pulsante da jornada. E a gente volta no próximo sábado mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande. Até lá! Tchau! 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 Tchau!